Só para incrementar tudo isso, o próprio governo federal aumentou, vocês estão aí com as portas da poupança aberta, o próprio governo federal aumentou para 28,8 bilhões de reais a projeção do déficit, déficit primário para esse ano de 2024, segundo o relatório bimestral de receitas e despesas, divulgado ontem pelo Ministério do Planejamento, que não planeja porcaria nenhuma, e orçamento. O relatório anterior, divulgado em maio, previa déficit de 14,5 bilhões de reais, ou seja, a projeção do rombo das portas da poupança do brasileiro praticamente dobrou de valor em apenas dois meses. Ah, e ainda um detalhe, Arluís Arthur Nogueira. Depois de uma melhora em 2021 e 2022, como resultado da recuperação pós-pandemia, a taxa de investimento no Brasil, a partir deste ano, deve-se estabilizar entre 15% e 16% do PIB até 2029, recolocando o país nas 20 últimas posições entre 170 nações para as quais o FMI tem estimativas. É isso aí pessoal, esse é o amor, 28 bi, e o que está sendo feito na sua cidade, no seu bairro, no seu país, no Brasil, o que está sendo feito? O que a gente vem, onde a gente está vendo esse dinheiro ser gasto? Essa é a pergunta que não quer calar, cadê essa dinheirama toda, para onde está indo todo esse papel, cadê o dinheiro, Barbudinho, o que está acontecendo, será que isso aí está indo para mãos de alguns batistas, entre outros aí, para a Veneza, para a Cubanacan, para onde está indo toda essa papelada, né? O que, gente, aqui em Mato Grosso, Cuiabá, pode estar acontecendo, pode estar, pode? Eu estou vendo, não, estou sabendo de nada, de obra, nada, 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 de creche, de escola, de educação, saneamento, nada, 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 né? Mas, se você estiver vendo aí, já comenta aí abaixo no vídeo, comenta também de onde é que você está nos acompanhando, e vamos lá reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste, programa Faroeste e a Brasileira. E mesmo depois de toda essa lambança, mesmo depois de todo esse coice no peito do brasileiro, depois de algumas semanas de trégua, Lula voltou a criticar, é claro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula disse o seguinte, Lula disse que sempre foi contra a autonomia do Banco Central, mas que duvida que Campos Neto seja mais autônomo do que foi Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, nos seus dois mandatos, época em que a lei da autonomia do órgão ainda não existia. Lula avisou que vai definir um nome para o comando do Banco Central que seja competente do ponto de vista técnico, muito honesto e sério do ponto de vista político. Luiz Arthur Nogueira, segue aí um raduquem de merda pra você comentar. Fabi Nato, começando pelo editorial duro da Revista Econômica, um editorial perfeito, fantástico, nota 10, porém, contudo, entretanto, publicado com um ano de atraso. Porque quem assina a Revista Oeste já sabe há mais de um ano que o cenário fiscal do Brasil seria esse. Portanto, só agora a Revista Econômica descobriu que o governo Lula está gerando um rombo incontrolável das contas públicas, só agora a Revista Econômica descobriu que o governo Lula está aumentando impostos e ainda assim consegue gastar mais do que arrecada de que a dívida pública está ficando incontrolada. Ou seja, a Revista Econômica acordou tardiamente para algo que nós aqui no Faroeste Brasileira, que nós aqui na Revista Oeste já falamos há muito tempo. Ou seja, não adianta só ficar aumentando impostos, aumentando impostos. Chegou a hora de o governo Lula, de forma séria, será que isso é possível, controlar gastos. Por exemplo, o governo Lula alega que os gastos estão subindo muito na Previdência. É verdade. O brasileiro está envelhecendo, a nossa população está envelhecendo. Porém, muitos gastos da Previdência estão subindo por conta de fraudes, fraudes que não são controladas pelo governo. E por fim, Pavinato, ficar criticando o presidente do Banco Central... Fraudes seriam fraudas na linguagem de Mussum? É mais ou menos isso. O governo precisa controlar fraude, porque são fraudes bilionárias. Agora, ficar criticando o presidente do Banco Central não faz sentido nenhum. Eu gostei dessa última frase que você falou aqui, Pavinato, que o Lula avisou, olha só... Que vai rolar a festa. Que vai definir o nome para comandar o Banco Central a partir do ano que vem. Olha só, que seja competente do ponto de vista técnico, muito honesto e sério do ponto de vista político. Portanto, eu concluo que o nome não será do Partido dos Trabalhadores. Bom, e só faltou lhe escrever, né? Precisa-se de moça, boa aparência para secretária. Que lembra dessa, professor Suá? Não. Claro que lembra. Claro que lembra. E aí, o que o brasileiro vai fazer com tanta notícia boa, hein? Que festa, hein? Comigo? É. Eu vou pegar alguns pontos aqui. Primeiro, meus cumprimentos a ti, Pavinato, a Geisy, Skaff, Luiz, a todo o público que nos acompanha e essa equipe maravilhosa. Eu quero ver o que a concorrência está falando. Pera aí. A concorrência está falando o quê? A concorrência está falando do Biden. Ainda? Está falando do Biden e... Será que a concorrência não pode falar isso aqui? Não deve poder mesmo, porque ela está falando... Como está falando do tio Paulo... Porque o Brasil está se esfacelando. Exato. O Brasil está se esfacelando. Vocês estão falando do Biden, gente? O Biden já está frio. Já fez o que tinha que fazer. Mas olha, eu vou pegar alguns pontos aqui, que são... Como o Luiz falou. É impressionante. Agora, veja, a Economist, em vários momentos, ela mostrou que parece que ela tem uma tintura um tanto quanto à esquerda. E por isso o atraso, me parece que é um atraso de ter desvendado isso quase que intencional. Ela deve... Eu não me assusto com a possibilidade de eles estarem sendo municiados por jornalistas, articulistas, assessores de imprensa do governo e até mesmo para, de alguma forma, entrar... Eu sempre parto daquela hipótese, daquela tese do Vitor Brau, do processo de terceirização da culpa. Afinal de contas, para quem é que vai ser colocada essa culpa? Está dizendo que o governo brasileiro gasta mais do que arrecada. Ele já começou gastando antes de ser governo. Ele já começou pedindo autorização para romper com o teto fiscal. Será que o Haddad está colocando taxinha na cadeira da Janja? Ah, eu espero que ele coloque para ver se ela começa a circular por locais que não estejam perto daqueles tomadores de decisão governamentais. Mas veja, quando você olha a posição, ele já começou gastando mais bem antes de assumir o comando da presidência da República. E detalhe, ele é obrigado... É isso que me assusta o Economist, é chegar ao ponto de dizer, não, agora ele está gastando. Como? Ele não viu como é que foi composto o governo? Que foi um governo composto única e exclusivamente para dar conta de como pagar aquelas dívidas de campanha, que foram dívidas para garantir uma coligação para derrubar um presidente da República e impedir que uma nova história fosse escrita pelo Brasil. Isso tem preço. É óbvio que ele ia gastar. E ele está gastando cada vez mais e mais e mais e mais. E é óbvio que para o Lula, no processo de terceirização da culpa, sempre cai no colo daquele que não estafa seguindo as suas ordens. Qual é a grandeza que tem do Roberto Campos Neto? Que já é de uma linhagem de personalidades espetaculares. Eu, quando vi o Roberto Campos Neto sendo presidente do Banco Central, disse, será se esse cara vai conseguir a grandeza do seu avô? Isso quando ele foi indicado há anos atrás. Mas ele não apenas mostrou que seguiu a grandeza do seu avô, como está construindo e escrevendo uma história própria. Uma história própria de coragem, de bravura, de capacidade técnica, capacidade intelectual. Coisa que ele e os seus asseclas do atual governo não fazem. Não tem. Ele só quer o quê? A autonomia do Banco Central. Sempre foi contra a autonomia do Banco Central. Para ele é irrelevante a autonomia ou não. O que ele quer é um bajulador, um assecla, um pau-mandado. Coloque do termo que achar melhor. Não à toa ele veio reclamar que o Brasil cresceu no risco de investimentos e o Brasil perdeu credibilidade por culpa do Roberto Campos Neto, mas ele não chegou a imaginar que não tinha o menor senso. Ele fazia uma reunião com o Haddad, com a ministra da Irrelevância e com o Galípoli. E olha que o Roberto Campos Neto passou por uma entrevista duríssima no Roda Viva com Vera Magalhães. Ela perguntou a ele por que ele votou de camiseta da Seleção. Agora, veja. A imprensa não dá mole, não. São perguntas dificílimas. Olha, o mais escrachado disso tudo é ele dizer assim, alguém que seja técnica e honesto do ponto de vista político. O que ele chama de técnico e honesto do ponto de vista político? É ser um pau-mandado do partido? Jorgina de Freitas. Ah, pelo amor de Deus. Eu não sou economista. Lembra da Jorgina de Freitas? Lembra? Foi um bilhão que ela desviou? Foi um bilhão. Zélia Carduso de Melo. A Jorgina desviou um bilhão. Foi isso, né? Só isso. Ela desviou um bilhão. Mas veja, quando o Arthur falou e trouxe a questão do Banco Central, eu posso estar enganado. Mas a função de um presidente do Banco Central não é estar preocupado com o desenvolvimento econômico do Brasil. Me corrija. Isso não é papel dele. Para isso, uma pessoa é eleita para fazer um programa de governo que trate o desenvolvimento do país. A função desse cara é tratar da saúde da moeda. Ponto final. Exatamente por quê? O que é a moeda? Uma informação de quanto uma coisa vale. É só isso que é a moeda. Como é que você vai ter uma moeda que ela não tenha credibilidade porque aquilo que ela informa não corresponde à realidade? Esse é o papel do presidente do Banco Central e do Banco Central. Ora, é apenas isso. Se você não tem essa credibilidade em relação à moeda, toda a economia é abalada. Aí vem esse cara, critica novamente Roberto Campos Neto, já está indicando que vai ser o Galípoli, claro, porque o Galípoli tem a cara de pau de sair do Banco Central para fazer uma reunião com o Haddad e fazer uma reunião com a Simone Tebbit e uma reunião com ele. Ele não deveria estar fazendo isso. Ele deveria estar dentro do Banco Central trabalhando tecnicamente. Mas é o cara que vai fazer. Esse é o honesto, técnica e honestamente, seja tecnicamente e honesto do ponto de vista político. É o pau mandado. É o que ele quer. Espero que o Galípoli mostre uma certa autonomia pessoal e tenha alguma ambição política, porque esse cara vai cair. Vai sim. Vai cair. E o Brasil vai que vai. É o país das poupanças estremecidas, né, Skaff? Sim. Olha, eu tenho que corroborar tudo o que foi falado. Corroborar, que palavra bonita, hein? Bonito, hein? Nossa senhora. E eu queria acrescentar na qualidade... Corroborar é o quê? As coisas que... Ratificar. Ah, achei que era coisa da... Que o povo fazia lá. Ah, não, 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 não. Eu corroboro, tu corroboras, eles corroboram, nós corroboramos, vós corroboreis, eles corroboram e o STF nos senta a todo mundo. Então, eu vejo o seguinte, Pavinato, desde que o governo assumiu, a gente tem falado muito que esse governo não é um governo de primeira viagem, é um governo que não tem direito de errar em coisas básicas. Já governaram de 2002 a 2016. Então, não tem como dizer, eu não sabia que isso existia. E, na verdade, o governo federal não nos entrega nenhuma esperança de desenvolvimento, é uma agenda do atraso. O que eles entregam na área de educação? O que eles entregam na segurança? O que eles entregam na saúde? Ninguém sabe quem são as pessoas, ninguém sabe o programa de governo, ninguém sabe a intenção do governo. Esse é um governo que só tenciona com o parlamento, só tenciona com a sociedade, passa vergonha no âmbito internacional. Quer dizer, é um desgoverno. É o que está acontecendo. Eles não entregam nada para a Pavinato. É uma grande... E, em se falando de Brasil, o Brasil não merece um governo desse porte. Porque o Brasil é o celeiro da humanidade. O Brasil é um país que todo mundo quer investir e tem medo de investir. em virtude não só de uma insegurança jurídica que está aí, com uma reforma tributária que simplesmente burocratizou e onerou a sociedade civil, mas o mundo quer investir num país bem governado, num país onde haja segurança jurídica, onde haja um governo equilibrado, onde haja pessoas comprometidas com o bem do Brasil. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo uma anarquia governamental, um governo que não tem propósito, não tem missão e que parece que todo dia tenta consertar o inconsertável. As atrapalhadas, uma equipe de governo que não existe, um ministério inchado, um presidente que fala uma coisa ontem, hoje ele fala outra, amanhã a gente não sabe o que ele vai falar. Quer dizer, não existe uma sequência de desenvolvimento, uma sequência de governo. Como toda empresa, tem que ter uma sequência, tem que ter um objetivo. A gente não vê objetivo no governo federal. Qual o futuro da nação, Gesiane? Qual o futuro desta nação? Ainda bem que a pergunta foi para você. Que pergunta difícil essa. Não é um Gesiane de Freitas. Qual o futuro da nação? Olha, com o governo petista o futuro não é dos melhores. O que o Luiz falou me chamou a atenção porque quando nós estávamos lá atrás em campanha eleitoral para decidir o presidente de 2022, uma das coisas que foi levantada foi como o país saía com contas azul, com contas no azul, sendo que nós tínhamos pegado um período de guerra, sendo que nós tínhamos pegado um período de pandemia e a economia mundial estava afetada. E ainda assim nós conseguimos ter um bom trabalho em termos de economia aqui dentro do nosso país. Então, uma das discussões era o seguinte, a gente tem esse plano econômico, a gestão petista nunca apresentou um plano de governo, nunca teve isso, o Lula não apresentou um plano de governo, ou seja, ele não disse o que ele ia fazer, embora todos nós já estivéssemos cientes daquilo que aconteceria tendo em vista, primeiro tendo em vista a ideologia que eles defendem, essa ideologia de máquina estatal completamente enorme e tendo em vista os anos de PT aqui no nosso país. E eu lembro que muitos economistas renomados, muita gente que trabalha ali, a Faria Lima, que sabe, que entende do mercado econômico, eu não estou falando de pessoas que não têm esse conhecimento intelectual. Eu acho que essa Faria Lima está mais para a Farinha Lima. Pois é. Uma farinha meio azeda. Exatamente. Porque não teve plano nenhum, gente. E eles se fizeram de desentendido, essa que é a verdade. Muita gente com bastante informação na mão simplesmente se fez de desentendido. E aí agora vem essa matéria, como o Luiz colocou, quem era assinante da Oeste, quem estava acompanhando os meios de comunicação de liberdade, que defendem a liberdade, já sabiam disso. Isso não era novidade para absolutamente ninguém. E vale lembrar, um meio de comunicação. É isso aí pessoal, mais um vídeo. Início, para não falar outra coisa, né? Mais uma vez, o Barbudo mostrando aqui veio o que ele quer fazer com o nosso país. Olha o que o amadurecido está fazendo lá. Olha. E através do que ele está fazendo lá, ele está dando o que para as pessoas? Para dizer que ele é o salvador. Um boneco do super bigode. Um boneco do super bigode, que é ele, né? O super que conseguiu destruir um dos países mais ricos do continente. Veneza, né? Era um dos países... Era um dos países mais ricos do continente, cara. E o cara conseguiu destruir. E agora ele dá aquela raçãozinha, né? Para as pessoas ali que estão, infelizmente, em situação precária. Pessoas que viveram anos de glória, né? E algumas que chegaram agora e não pegaram isso e acabam entendendo de outra forma. Porque não tem acesso à comunicação, não tem acesso a praticamente nada lá. E acabam sendo enganadas com essa raçãozinha, com esse bonequinho. E agora ele vai salvar a pátria. Porque agora ele é de Deus, né? Agora ele é um cara religioso. Lembrando que há alguns anos atrás, ele estava passando de tanque por cima, né? É, o cara é de Deus, segundo ele, né? Passando com tanque por cima. É, meus amigos, seu próprio povo, né? E agora diz que é um cara religioso. Ele está com medo, né? De que? Eu não sei. Eu fico meio assustado aí. Saber de que ele está com medo. Ou se tudo isso é apenas uma narrativa. Para desfingir. Vamos fingir que a gente pode perder. Porque vamos fingir que as coisas aqui rolam na normalidade. Obviamente, né, pessoal? Obviamente que daria... Os caras que não são bestas fariam isso. Fingir que eles podem perder. Porque perder ele já perdeu, né? Ele perdeu. O negócio é aceitar. É as máquinas lá dar o resultado de que ele perdeu. Porque as ruas dizem que ele perdeu. As pesquisas dizem que ele perdeu. Segundo as pesquisas, ele perdeu de lado. O que me incomoda muito, muito mesmo, é saber que mesmo ele tendo perdido, tem 30, 35% da população que acredita que esse sistema vai salvar eles. Existe uma porcentagem da população que crê que isso vai salvar eles. Que esses caras vão libertar eles, né? É triste, é doloroso, né, gente? Chega a ser doloroso saber que as pessoas são tão facilmente manipuladas. O cara gastou algumas milhas pra fazer esse tal boneco. E agora tá distribuindo o boneco dele em forma de campanha com super bigode. É fácil comprar, né? Tem muita gente que é fácil demais ser vindo e ser comprado. Super bigode, cara. O cara criou um boneco de super herói dele. Se o barbudo cria um negócio desse aqui, já, por mais que o QI do brasileiro é muito fraco, muito fraco mesmo, mas se o barbudo cria um negócio desse aqui, ele vira piada. Ele vira piada. Não. Olha o nível do QI das pessoas lá, o nível de emburrecimento da sociedade lá, né? Lá o cara, se ele criou esse boneco, é porque alguma coisa tem, né? Algo como o Salvador. Alguém acredita nisso lá, infelizmente. Olha essa aqui do barbudo. Barbudo e o taxade. Lula defende aumento de imposto sobre herança no Brasil. É o que ele quer, né? Imposto pra dar pros amiguinhos, né? Aonde que vai parar isso? Na mesa do pobre. Não, não vai parar na mesa do pobre esse imposto, né? Melhoria nas escolas, não. Saúde, não. Educação, não. Saneamento, não. Batistas. Opa! Começou a ficar interessante, né? Lembra alguma coisa? Eu sei que quando fala Batistas. É, fica mais interessante. Ameaça. Ameaça. Ponto de interrogação. Maduro afirma que vencerá e que a oposição terá de aceitar o resultado. Não quero espetáculo nem lamentações. Tem como o cara perder? Não tem, né, gente? Fica estranho, né? Perder é igual eu falei. Perder já tá perdido. As pesquisas dizem que tá perdido, né? O negócio era alguém. Resolver essa situação pra esse povo sofrido, né? Olha lá o tanto de gente que apoia o cara ainda. Tem, né? Ainda tem. Eu não sei se é igual aqui. Ele dá um pão com mortadela pro cara lá e tá tudo certo. Lula utiliza apenas 10% do fundo de segurança pública esse ano. É, vamos ficando por aqui. Que a coisa a gente traz mais aí. Tchau. 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 Tchau.